Oi mãozinhas de terra, hoje vamos conhecer uma espécie de planta suculenta que eu gosto bastante e sei que Vosmice vai gostar de conhecê-la também, pois ela é fácil de cuidar, colorida e pode ficar mais linda ainda do que ela já é Então pra saber como cuidar dessa bela calanque, fique comigo todo o vídeo, tá bom? Pois as dicas dessa espécie servirá também pra cuidar da calanque que Vosmice tem aí Pois a maior parte dessas plantas tem seu cultivo parecido E já sabes que no final mostrarei como está uma planta de um vídeo atrás, pra gente ver a sua atualização Se tá chegando hoje e nunca me viu, prazer, sou o Dudu Jardineiro E quero ver se Vosmice tem coragem de dizer se essa não é uma planta realmente linda Se não é uma belezinha de suculenta Que é a querida, talvez queridíssima, Calanque Feditskenkoi Hum, tem um nome todo chique, né? Feditskenkoi Olha, pelo nome já dá pra ver a belezura de planta que ela é Pelo nome já dá pra imaginar quão bonita essa planta é e pode ficar Olha que bela planta, mãozinhas de terra Com as suas folhas assim todas juntinhas Isso vai depender do local que ela está sendo cultivada Do tipo de iluminação que ela recebe Com a borda cor-de-rosa e essas folhas recortadas Dá todo um destaque pra planta Até a ponta da raiz, mãozinhas Também fica cor-de-rosa Eu sou realmente apaixonado por essa suculenta Amo, amo Ela tem seus nomes populares por Aurora Boreal Que acho lindo também E seu nome mais comum que é Calanque Fantasma É uma suculenta perene Que se a gente cuidar direitinho Ela pode viver muitos e muitos anos com a gente Pertence à enorme família Crassulace E é nativa da África Mais especificamente Daquela ilha que eu amo falar Ilha de Madagascar Eu me remexo muito Remexo muito É uma planta de crescimento rápido Enche rapidamente o vaso Essa daqui era só uma mudinha Já cresceu bastante aqui Se eu tivesse feito podas Estaria o vaso mais cheio A planta maior ainda Não vai esquecer de apertar o gostei aí pra mim Tá bom, mãozinhas? Obrigado, Dudu Eu mantenho mãozinhas aqui nesse suporte Olha, eu gosto de ter as plantas assim Pois elas ficam mais no alto Dando um destaque maior Embaixo, aqui nesse espaço Eu deixo as plantas menores Então eu consigo também otimizar o espaço Olha, aqui eu coloco uma planta que gosta de menos sol Do que essa daqui Então essa faz um pouquinho de sombra Pra planta que vai ficar aqui embaixo Mas a planta de baixo conseguirá também ver o sol Dessa forma Consigo encher mais de plantas por aqui Ela é considerada uma planta de fácil cultivo Pois é rústica E assim não necessita de muitos cuidados Mas como todo e qualquer ser vivo Tem coisas que ela vai gostar um pouco Não gostar muito E alguma coisa que ela vai precisar Terá algo que ela vai precisar bastante E a gente vai saber Já pensando na sua rega Essa deve ser bem espaçada Mãozinhas de terra A maioria das calanques A maioria das plantas desse gênero Gostam de ter o solo seco Antes da próxima rega Então a gente vai regar uma vez bastante Até sair água pelo fundo do vaso Entendendo assim que molhou todo o substrato E só vai voltar a regar Quando estiver bem seco E se tiver dúvida Espeta um palito Olha até lá no fundo Se ele sair sequinho rega Se sair úmido Deixe para amanhã Ou depois de amanhã Ela é de fácil cultivo Mas se regarmos demais Apodrecerá suas raízes E a gente perde a planta Essa é a calanque Feditskenkoi Na sua versão variegata A sua versão original A sua versão primeira Ela é toda verde Ambas mãozinhas de terra Terão os mesmos cuidados As duas gostam de sol Sim Mas a gente sabe que as plantas variegatas Gostam normalmente um pouco mais de sol No caso dessa daqui Tanto essa quanto a verde Podem viver a sol pleno Recebendo mais de seis horas de sol por dia Quanto também na meia sombra Recebendo somente o sol da manhã Ou o sol da tarde Mas você decide As duas mudarão de cor A verde ficará mais avermelhada Com um tom bem bonito Essa daqui poderá ficar muito mais rosa Com branco nas laterais Podendo nascer folhas todas rosas Ou toda branca Com mais horas de sol Ela poderá ter folhas com maior quantidade de rosa Podendo ter maior quantidade de partes brancas Creme Poderá nascer ainda folhas totalmente brancas Totalmente cremes Totalmente claras Essa está compacta sim Com as folhas mais juntinhas Pois recebe uma quantidade boa de sol Agora estamos no inverno Por isso ela não está tão colorida Agora mãozinhas de terra Se ela ficar somente na sombra Sendo cultivada na sombra Sem sol Não gosto dela não As folhas crescem muito separadas do caule Ficam alongadas Não ficam bonitas Ainda sem sol Os caules ficam finos A planta fica fraca E bastante suscetível a pragas Oh não Dependendo também da luz Que ela receber Mãozinhas de terra Suas folhas poderão ficar menores ou maiores Normalmente com menos luz As folhas ficam grandes e espaçadas Com mais luz Elas ficam mais juntinhas E as folhas menorzinhas Além de belas suculentas Tem cachorros por aí? Quer ver seu belo ao ao Aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele com o nome Os links das redes sociais Estão aqui na descrição Ela pode até ser cultivada dentro de casa No apartamento Mas tem que ficar pertinho da porta ou da janela Recebendo a claridade do dia todo Com o sol Isso é bastante importante Plantas no geral que vieram de um clima tropical Como essa daqui que veio daquela ilha maravilhosa A gente vai evitar mãozinha de terra Não vai deixar que ela pegue mais um dia de geada Mais de um dia de geada Então se a temperatura aí no seu espaço Baixar menos de 5 graus Tem que guardar essa menina dentro de casa Colocá-la num local protegido desse frio extremo As folhas, olha, possuem esse verde opaco Pois contém pruína Que é uma cera que protege a planta Um pequeno pozinho ceroso Para proteger a planta contra insetos E também para não se queimar ao sol Plantas que contém pruína A gente evita ficar passando a mão Pois vai retirar essa cera Vai retirar essa proteção E também evita jogar a água por cima na rega Plantas com pruína A gente molha somente o substrato Combinado do... Até mesmo quando chove Algumas plantas eu deixo que tome um dia de chuva As plantas com pruína E as plantas que não gostam de ter água nas folhas Como as que tem os tricomas Aquelas peludinhas Eu retiro da chuva Não deixo de tomar nem um dia de chuva Pois essas plantas eu molho sempre Somente o substrato Até parece um cuidado bobo, né, mãozinhas de terra Não jogar água nas folhas As pessoas pensam Ah, lá na natureza chove e molha tudo Mas lá na natureza Ela nasceu onde ela deseja nascer Ela está com as suas raízes no chão Com as suas raízes no solo Para ir para onde ela quiser Ela está onde deseja estar Lá, mesmo com chuva Ela consegue se virar A natureza cuida dela Em casa, tendo essas belezuras Num canteiro ou num vaso É a gente que vai cuidar delas A gente que vai dar proteção para elas É a gente que vai cuidar Para que ela não fique doente A água na folha dessas meninas De jeito nenhum Como não é exigente Não vai precisar muito de adubação Mas de vez em quando É bom dar uma comidinha Para essa menina Pode usar o adubo que já usa Para as suas suculentas Podendo ser o NPK 101010 Que é para manutenção Ou esse adubo que ensino aqui no canal Que é o nosso NPK caseiro NPK orgânico caseiro Mãozinhas de terra Que é ó Excelente para as plantas Elas gostam, gostam de encher a sua barriguinha Com esse adubo Se não viu o vídeo Veja, veja Se for usar um NPK químico 101010, por exemplo Pode ser duas vezes ao ano E já está bom E o NPK caseiro Pode ser quatro vezes ao ano E está ótimo também Normalmente os adubos químicos São mais fortes Então eles duram mais Pois a planta recebe Mais rapidamente esses nutrientes Os adubos orgânicos A gente aduba mais vezes Pois a planta demora um pouco Para receber os benefícios Eles também são normalmente mais fracos Está gostando do vídeo? Então já se inscreva nesse canal Valerá a pena Pois já ajudará o jardineiro A comer suas couves de bruxelas E ficará por dentro de tudo Pois todas as semanas Posto vídeos novinhos aqui Quando vai chegando o friozinho É quando essa belezura Vai nos oferecer flores Sim, elas nascem normalmente no inverno São muito parecidas Com as de outras calanques Essas nascem em caixos Com as flores caídas para baixo Parecendo assim um guarda-chuva Com várias pontas Elas possuem as cores Entre o alaranjado e o avermelhado E duram muitos dias Suas flores atraem abelhas E beija-flores para o nosso jardim Deixando o nosso espaço O nosso jardim mais mágico Mais encantado do que ele já é Toda para essa suculenta Será de limpeza Olha, ela vai perdendo as folhas de baixo A gente vai retirando Elas vão ficando secas Agora, mãozinhas de terra Em algum momento Esse caule poderá ficar muito longo A planta poderá ficar feia Então se a sua planta Estiver com uma aparência de descuidada É melhor fazer as podas Melhor cortar as pontas E com essas pontas Lógico que vai fazer as mudas Qualquer ponta assim de galho Será uma nova planta Só retira as folhas de baixo Já pode enterrar e regar no mesmo momento Não precisa nem cicatrizar Essa planta é bem forte quanto a isso Com as folhas de baixo que retirou Coloque também sobre a terra Que gerarão brotos Uma planta mesmo nesse tamanho Já dá para fazer as podas Corta a ponta Com pelo menos 7 ou 10 centímetros Retira as folhas de baixo Planta De onde cortou Vai gerar novos brotos Assim o vaso fica mais cheio Ela também vai gerando raiz Mãozinhos Olha a raiz aqui Bastante raiz aqui embaixo As raízes vão entrando no solo Olha que belezinha Toda grudadinha no solo aqui Porque é também uma planta rasteira Ela emite essas raízes Para tentar buscar o solo Em algum momento Ela pode até tombar Se ela tombar Com essas raízes Ela gruda no solo E dali gera novas plantas Se quiser cultivá-la no solo Ela pode tomar conta do espaço Pois ela vai Andando, andando, andando Igual uma cobrinha colorida Uma cobrinha variegata E enche de calanques por aí Então com as podas A gente deixa a planta mais forte Renova Faz novos vasos Para aumentar a coleção Ou para presentear E a planta ficará com certeza Mais linda ainda Mas como nem tudo são flores Essa belezura toda colorida É tóxica Mãozinha de terra Então se tiver crianças Ou animais que mexam nas plantas Mantenha essa coisa linda aqui Longe deles Mas no alto Em local que eles não consigam chegar Ingerindo partes dessa planta Poderá causar algum tipo de intoxicação Melhor evitar Combinado do O substrato para cultivar essa menina Será o mesmo que já usa aí Para os seus cactos e suculentas Um solo soltinho Com material orgânico E também bem drenável Bem soltinho mesmo Para que não segure água Tendo areia grossa Areia grossa de construção Misturada nele E se possível Lava essa areia Tá mãozinhas? Se tiver dúvida Como faz um ótimo substrato Para cactos e suculentas Na verdade Três ótimos Eu dou dicas deles Aqui nesse vídeo Se não viu Veja veja Sabia que pelo Instagram A gente também vai se falar É só me seguir Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro Vou te esperar lá No mais É só continuar cuidando Dessa menina linda Dizendo que cada vez mais Ela tá mais linda Toda vez que eu abro a porta Ali de onde eu durmo Eu dou de cara com ela Porque ela fica pertinho ali Eu já falo Mas tá uma belezinha hein filha Ela fica toda cheia Eu sou da seguinte opinião Em vez de comprar um enfeite Para casa Que vai ter que ficar tirando O pó dele depois Eu prefiro comprar uma planta Que enfeita de uma forma Naturalmente viva E eu não ligo de tirar o pó delas não Prefiro muito mais limpar uma planta Do que limpar um enfeite Dentro de casa Dentro de casa pode ter pó Nas minhas plantas Não Ok E pra ter disposição Ficar com a cabeça boa Com o humor lá em cima Tenha plantas Muitas plantas por aí Encha seu espaço de plantas Pois essas coisas lindas aqui Só nos faz bem Não tenha a menor dúvida Tenha certeza disso Conversar com as plantas Dar beijo Fazer carinho nelas Não nessa daqui que tem proína Mas dá pra conversar E beijar assim de longe Faz um bem tamanho Pra elas E pra gente também E a belíssima Malva visco Falei tudo sobre essa planta Mãozinhas de terra Aqui nesse vídeo Se não viu Veja, veja Estamos no inverno Mas ainda assim Olha Tem bastante flores aqui Alegrando o espaço Com visitas dos beija-flores Olha aqui No verão Ela fica mais linda ainda Essa é uma planta ornamental Alimentícia Valerá bem a pena Conhecer os benefícios Ficou com dúvidas Fala pra mim aqui nos comentários Que eu vou gostar de saber E sabes que vou te responder Me ajude ainda A mandar esse conteúdo Pra outras pessoas Que sabem que vão gostar Compartilhando Obrigado, Dudu De coração Por ter ficado comigo hoje Aqui na última tela Eu deixarei a indicação De outros vídeos Que sei que vai gostar De ver também Florejos pra ti Fica com Deus Até o nosso próximo vídeo E Tchau, tchau 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 Tchau